1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Parabéns! Parabéns! Faz um dia... O meu destino... O meu destino demora... Esse novo momento... Que o parceiro tem que viver... Há algum tempo... Está... Está... Muito alegria... Todo mundo é um bom... Sábio... Para fazer o melhor... Para todos vocês... E esteve envolvido... O que vai passar... Marcelo... E como a gente não poderia... Deixar de falar... Você está do Flamengo ansiosa... Pela sua volta... Queria que você falasse... Um pouco da sua recuperação... Como que está fazendo... Esse processo... Exemplificado... Que atleta... E se você já deu... Que você já deu... Um dos médicos... Que não é doido... É... Não dá para prever... Exatamente... A matada... Só que eu fiz... Uma reivindicação... E... Tinha expectativa... Para ver se possível... Neste recuperação... Eu estou fazendo... Tudo que eu posso... Dentro da... Literatura... Que é... Para que eu possa voltar... Bem... Voltar rápido...